Eu sei, mas ainda assim, não poderíamos fazer qualquer coisa. Não pra valer, sabe? Seus pais adotivos não teriam gostado? Deus, não. Eles teriam me matado. E por quê? Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu e alguns amigos lemos um livro. Sabe? Um livro sobre sexo. Onde eu cresci era uma cidade pequena e... Eu não sabia nada sobre essas coisas. Meus pais eram muito rígidos. E bem, eu tava curiosa. E um dia, quando eu pensei que tava sozinha... Eu... Comecei a me tocar. Não fui muito longe, porque eu vi a porta ranger... E avistei a Sheila correndo pelo corredor. E é claro que ela contou aos meus pais e eles ficaram muito chateados. E o que eles fizeram? Minha mãe bateu nos meus dedos com uma régua. Não segurava a caneta por uma semana. Ela me disse que eu era uma pecadora. E que iria pro inferno. Entendi. Isso não é tudo. Ela me fez sentar em uma banheira com um detergente forte na água. E então me fez esfregar bem forte entre as pernas. Ela sabia ser realmente má. Eu acho que se puder assumir o controle desse sonho, você será capaz de se livrar de muita bagagem. Foi legal? Setembro, quer ser a próxima? Ah, eu acho que vou por último. Ok. Troy? Quer entrar na cabine? Sim, capitão. Ok. Vou tocar a sua fita de relaxamento. E quando atingir o estado REM, vou alimentar você com a sequência tonal. Coloque esse eletrodo bem no centro da sua testa. E não se preocupe com isso, tá? Isso é apenas para ter certeza de que eu sei quando você atinge o estado REM. Ok? Quando começar a sonhar, quero que você escute o tom e assuma o controle. Lembre-se, é o seu sonho. Tá bem. Tem que ficar bem quieta agora. Como um rato. Tem que esperar. Tudo bem, não se preocupe comigo. Você realmente tem um dom? Que dom? Psíquico. Sabi? Sim.